Voltando em Copas do Mundo, são experimentos que vocês curtem pra caramba, a gente já fez de várias Copas com várias seleções e sempre foi muito divertido. Só que agora com mais pedidos, eu decidi fazer diferente. Vamos voltar à Copa do Mundo de 2022, mas não com o Brasil, e sim com o Vasco da Gama. Isso mesmo, mano, com o Vascão representando a seleção brasileira e vamos partir do exato momento onde o Brasil foi eliminado. Nas quartas de final, diante da Croácia. Mas e aí, será que o Vascão consegue faturar esse exa pro Braza? Já deixa aí nos comentários e já comente sugestão de outros times que vocês querem que a gente jogue aqui. Seja brasileiro, seja de série D, série B, série A, onde você quiser, só comenta. Vamos lá pro vídeo. Tô ligado que o Vasco tá buscando vários reforços aí no mercado, mas a gente tá com o time que iniciou a temporada de 2023. Eu só tirei o Pedro Raul, que seria muita sacanagem deixar ele no time. Vai ser insano, eu tô achando que eu vou passar uma raiva daquelas, mas bora. Já começa no 0x0, pelo menos a gente não tá no prejuízo. É só manter o foco, quem sabe a gente surpreende a Croácia. Peresete tenta uma bola ali, bem demais o Puma Rodrigues. Conseguiu desarmar, mas tem mais uma na área. Tirou bem o Léo Pelé. Vamos encaixar aí o contra-ataque, cara. Puma Rodrigues. Adiantou na moral. Já manda isso, garoto. Vai, gira Alex. Alex Teixeira. Dele pro Jair. Vamos, Jairzão da massa. Adiantou essa, dominou. Vem Bigu. Da Gomação. Olha o Vascão aí, rapaziada. Eric Marcos. 1x0. O goleiro espalmou. É o chamado mãozinha de alface. Foi espalmar, espalmou pra dentro. Mas também é verdade, ó. Foi uma bicuda, né? Foi uma paulada. Vasco 1x0. Tá ganhando o Vasco. Bola no Alex Teixeira. Pode experimentar. Preferiu o tapa no seco. Oh, Juan seco. Quase mete o segundo. A Croácia vem doidinha daquele jeito, né, mano? Seca pra empatar esse jogo. Mas o Vascão aí, representando o Brasil, já manda o contra-ataque com o Jair. Vai, Jairzão. Olha aí no meio. Não. Não, velho. Não era pra ele. Era pro Alex Teixeira. Tentou ligar lá no PEC. Deu ruim, né? Deu contra-ataque. Olha só, mano. Sente o drama. A falta que a Croácia tem. Vamos botar o Léo Pelé aqui, ó. Pra tentar marcar essa trave. Bola foi dividida ali. Desviou na barreira. E amorteceu pra gente. Vamos tentar mais um contra-ataque. Manda a Juiz Corno, cara. Juiz Corno. A gente ia meter um lançamento ali. Ia ter a chance do 2x0. O Vascite tá com um espacinho legal, hein? E tocou, mas na maior facilidade. Eu tô sentindo um pouquinho do que os vascaínos sentem, velho. A raiva desse time. Olha só que facilidade. Deu o toque ali. Ele já dominou, girou. E o Robson Bambu ficou fazendo o quê, velho? Dá uma bambuzada nele pra ver se acorda. Mas tem o Piton já batendo essa aí. Bateu bem pro André Santos. Um dos poucos que jogam bem nesse time do Vasco. Olha o Alex Teixeira. Dele pro Juan secou. Olha o secão. Caraca, velho. Meteu uma traulitada ali, mas tinha endereço, hein? Um pouquinho mais baixo. Essa bola ia lá na corujinha. Olha aí. Girou bonito e bateu forte. A Croácia tá tentando se mandar. Essa é nossa. Ah, foi falta? Ele deu, mano. Que juiz sem vergonha. Deu falta e a Croácia bem, hein? Olha o Kovacic. Meteu essa Robson Bambu. Agora funcionou, né? A altura ele tem. Vamos lá, Jair. Pegou, velho. Agora, agora. Olha só o segundo gol do Vasco. Já distribui. Só tapa. Só tapa de qualidade. Alex Teixeira carrega, carrega, divide ela pro Eric Marcos. É só pingar na área pra fazer, Gabriel Peck. Toma, Croácia. Olha o Peck aí, molecada. Joga muito, moleque. Apareceu livre, leve e solto. Mas a jogada ali, ó, com Alex Teixeira. Bola na esquerda. O Eric Marcos mandou. E aí não tem como perder também, né? Vamos ajudar. Já vem a Croácia ali. Tentou uma enfiada de bola. O Léo Jardim tava na boa. Vamos segurando a vitória. O Vasco vai jogando melhor que a seleção do Tite. Tem bola. Gabriel Peck devolve. Passou. Hum, hum. Agora. Vai, capricha, mano. De cavadinha, pai. Goleiro corninho, né? Livakovic. Por que tu não deu uma saidinha do gol pra tomar esse golaço? Tem a Croácia ali. A gente tá em cima. Tirou, pai. Tirou é nossa. Vamos lá, Léo Pelé. Léo Pelé. Léo Pelé. Aí não, Pelézão. Pega essa de novo. É, o Léo Pelé não dá, velho. Ele e o Robson Bambu. Se a gente conseguir passar de fase vai ser muito não graças aos dois. Porque eu vou te falar. Que dupla desaga horrorosa. Vem, vem. Modric na área. Tirou a defesa. Ai, tirou em cima da linha. Tirou em cima da linha. Tu tá doido? Foi o Andrei Santos, hein? Mais uma aí da Croácia. Vai, 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 vai. Fecha. Não, 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 não. Isso. Bola lançada. Olha o Bambu. Robson Bambu agora desarmou finalmente uma. Jair toca pro Peck. Dominou, tocou. Alex Seixeira. Agora. Dá, mano. Dá pra soltar aquela pancada. Falei a pancada, né? Não era esse chutinho aí de recuo pro goleiro, não. Temos contra-ataque. Tem bola. Vai, pai. Vai, pai. Toma essa. Alex Seixeira. Rola pro meio. Não, Alex Seixeira. Na hora de tirar o 10, mano. Erramos o passe. Ainda tá com o Vasco. Croácia toda no ataque ali. Não tem quase ninguém marcando. Boa bola. Pra fazer, Peck. Defendeu o goleiro. Excelente troca de passes. Mas, ó. Acabou. Acabou. Dá a Croácia. A gente avança, hein? Vamos pra semifinal. Pra ser Argentina ou Holanda. Já comenta aí qual das duas vocês preferiam pro Vasco enfrentar. Caraca, moleque. Nos pênaltis, a Holanda tirou a Argentina. O Marrocos tirou. Foi eliminado por Portugal. A Inglaterra goleou a França. Literalmente todo mundo que foi eliminado naquelas quartas aqui no nosso experimento avançou pra semifinais. Vamos pegar só esse estádio aí, véi. Porque tem mais estádio aqui. Pra ser sincero, tem todos os estádios da Copa. Mas aí eu tenho que escolher. E são mais de 700 estádios aqui no jogo, véi. E dá um trabalho achar o acheio da final. A gente vai com ele. Até se for eliminado agora. Aí o Peck. Já meteu três dedos ali pro Puma Rodrigues. Se liga na parada, véi. Já assustando a Holanda. Vasco tá jogando a base de música. Que isso, mano. É qualidade, pai. Vai, Bambu. Tá marcado. Vai fazer lambança aí, não. Pelo amor de Deus. Já toca o Vasco lá no meio, ó. Holanda só pressionando. Andrei Santos. Bicou essa no Peck. Vai sobrar. Vai contigo. Ah, o Van Dijk ali é difícil, né? Não sei como a gente vai conseguir passar dele, não. Mas a Holanda também erra. E erra feio. Deu esse presente. Olha a bola. Ah, véi. Não chegou o lançamento pro Juan Seco. Tem bola. Já bloqueia. Não, 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 não. O cara tem o quê? Uns três metros também, né? Ele é bem mais alto que o Robson Bambu, que já é alto. Gabriel Peck pega, toca. Alex Teixeira distribui. É daquele jeito pro Mita. Puma, Rodrigues. Juan Seco. O goleirão holandês fez uma defesaça. Mas tem o Vascão. É o Lucas Pinton. Ó, Lucas Pinton. Pinton. Vai, bola. Volta, Alex Teixeira. Vamos, vamos, vamos. Puma. Dominou, olhou, cara. Quem tá passando? Filho de Deus acompanha essa jogada, né? Mas foi falta. Ele não deu falta. É europeu. Certeza que esse juiz é europeu, apesar de estar com a roupa do Paulistão. Só vem. Puma. Isso. Domina. Toca na frente, meu filho. Tem que ser rápido, Alex Teixeira. Já quebra. Quebra na emenda ali pra não ter contra-ataque. Memphis Depay. Tadinho. Olha não. Aí deu ruim. Ainda bem que o juiz voltou e deu falta de ataque do Memphis Depay. Saidinha do Vasco, ó. Vai de pé em pé, cara. Vamos chegar lá no gol nessa. Já adiantou. Tabelou. Passou. Mas eu ameaço e não toco. Agora sim, ó. O Puma. Olha o Puma. Olha o Puma. O cara realmente tem o nome de um bicho veloz, né? Puma. Vem bola na área. Não pegou. Só que aí a jogada foi boa, cara. Foi boa. Tentou lançamento. Bate e rebate é do Vasco. Já manda. É contigo, cara. Domina. Protege. Tá marcado. Volta ela no piton. Vamos chegar comigo. Vem correndo, André Santos. Espera que a marcação tá vindo, ó. Corre, corre, corre. Distribui. Aí o Eric Marcos. Vai. Penteou. Sai daí, juiz. Vamos pregar pro gol. Não. Toca. Agora sim. Agora sim, ó. Não. Agora não. Chute no meio. A Holanda vem. Vem que vem. Tentando passar ali do nosso meio campo. Nem precisou fazer muita força. Já tá lá na frente. Aí vai complicar nossa vida. Ele quis fazer um golaço, né? Sobrou no pack. Gabriel, pack em velocidade. Já distribui. Olha o toque de primeira. Juan Seco tá passando. Eric Marcos lançou. Jair. Ah, ô meu pai sagrado. Aí a gente já desenhou a jogada toda. Mas voltou com a gente. Jair. Toca no Puma. Já passou. Ameaçou. Mas vou tocar no meio. Agora num dois. Passou, tocou. Isso, garoto. No Puminha. Nossa, coitado do Van Dijk. Coitado do Van Dijk. Que jogada pra meter um golaço. Golaço do Vasco. É do Vascão da gama. Gabriel pack. Mas olha o Puma Rodrigues. Tadinho do Van Dijk. Tadinho dele. Aí foi tiração, né? Foi tiração com o Van Dijk. Mano, o cara aí tem uma carreira pra ficar aí ligado, né, mano? Pega feio. Pega feio um corte seco desse. A Holanda já mexe e já tá desesperada. Sinceramente, eu não esperava do nada. A Holanda saiu ali, depois o nosso gol veio trocando passes. Aí chegou ali, escorou, emendou, bateu no travessão e voltou. Ah, vamos emendar essa lá pra frente pra segurar um a zero. Olha só o Vasco surpreendendo 90% das pessoas. Ui, nossa senhora. Coitado do Blind. Aí ele também, velho. Na segunda ele ganhou, mas com falta. Ah, não dá. Dá, dá, dá sim. Alex Teixeira vem pro fight. Preparou, limpou? Não limpou, não. Fim de papo. Eliminamos a Holanda. E vamos pra final da Copa do Mundo com o time do Vasco. Olha os caras aí, mano. Os caras tão felizes demais. E vamos pegar a Inglaterra. O Robozão, coitado, não deu de novo. Aliás, a gente ganhou uma Copa pra ele. Se você não assistiu esse vídeo, tá na playlist experimentos barra. Playlist também de especiais. Jogando a Copa do início ao fim com o Robozão. A Copa de 2026. Ó, dando confere na artilharia, ó. Gabriel Peck tá na disputa. Tá achando o quê? Tem dois gols igual a maioria dos jogadores dessa Copa. Tocando o hino nacional da Inglaterra e o Vasco no vestiário concentrado. Todo mundo ali, ó. Vamos ganhar. Jair falou. Eu vou quebrar uns dois se eles passarem. Mas, véi, vocês têm que fazer gol. Então vamos ver. Já tem bola ali. Vamos meter o lançamento pro Juan Seco. E vai dar ruim pra Inglaterra. Mete de cobertura. Pique Ford defendeu. Ah, se fizesse um gol dali, vou te falar, hein. A gente ia ficar enjoado. O problema é os batedores que a gente tem, né. O melhor é o Peck. Ele é 79 pra bater na canhotinha. Na danadinha. Tentar mandar por cima da barreira. Vem Peck. E Peck. O Pique Ford defendeu. A batida foi maneira, ó. Com muita curva. Mas o goleirão foi esperto. Vem o Alex Teixeira pra bicar ela na área. No capricho. Bate, rebate e sobra com o Juan Seco. Nosso centroavante. Tocou pro Piton. Adiantou o Andrei Santos. Bica daí, Andrei. Solta a pedrada. Dividiu com a defesa. Vasco dominando, hein, véi. A gente tá no setor de ataque ali na defesa da Inglaterra. Olha essa bola pro Eric Marco. O problema é que a natureza ajuda eles, né. Luke Shaw. Bateu. Essa explodiu na defesa. Ô, Léo Pelé. Mano do céu. Mas a bola tava no nosso goleiro, véi. Bateu na canela do Léo Pelé. E a Inglaterra ganhou um escanteio 0800. E, ó. Harry Kane. Só falta a gente tomar um gol por causa dessa bola da canela ali do Léo Pelé. Harry Kane. Do meio da rua. Queria um golaço. Primeiro tempo vai acabar. Vamos bicar ela pro meio. Segue 0x0. O Vasco tá na responsa. Segundo tempo, senhoras e senhores. Só bora, hein, mano. Só distribui, só tapa. Não. Não. Ô, sim. Sim. Eu já fiz isso por querer mesmo. Sabia que ia ter essa dividida aí. A bola ia sobrar pra gente. Olha aí. Passagem. Boa bola. Eric Marcos. Fintou. Chegou. Fintou de novo. Tocou pro Juan. Seco. Bateu. Seco. Voltou no Eric. Não, Eric Marcos. Aí, matou, velho. Matou. A chance de ouro, nossa. Vamos inverter essa aí, ó. Já distribui, só tapa. Lucas Piton. Bota ela no chão. Carrega. É o Vasco a base de música. É o Vascão chegando. Eric Marcos. Voltou no Pumita. No Lucas Piton, aliás. Dele pro Eric de novo. Olhou na entrada da área. Alex Teixeira protegeu. Puma Rodrigues tá querendo passar. Mas a Inglaterra marca, hein. Danadinha marca. Tem bola aí pro Piton. Agora um espaço pro cruzamento. Maguire. Ele tirou. Mas o Vasco pegou. E aí a famosa tremidinha do juiz. Dá uma falta de ataque. Numa dividida com o Haaland, inglês. E, mano. Aonde que foi falta nisso? Maguire. Tocou pro Sterling. Sterling. Perdeu. Chora não. Chora não, bebê. O Vasco vai matar esse jogo. Vamos ganhar a Copa agora, hein. Agora. Agora. Pra ganhar essa Copa. Abriu espaço. Sou. Tô a bomba. Tem a Inglaterra respondendo. Essa final tá maneira, hein, velho. Tá maneira demais. Olha o tapa. Errou. Caraca, velho. A gente tá jogando melhor que a Inglaterra. Mas só falta tomar um gol aí no finalzinho. E perder essa Copa por conta de erros. Vamos lá. Juan Seco. Mandou. Do Peck. Não. Aí não dá, né, velho. Inglaterra agora tá marcando o que eu vou te falar. E eles tão com o zagueiro no ataque, hein. Meteram. O Maguire já é ruim na defesa. Meteram ele no ataque agora. Inglaterra ficou piradinha. Vamos lá. Capricha. Peck. Abriu espaço, ó. Todo mundo marcando. A gente carrega. Peck pintou. Não adiantou em nada. Tá acabando o jogo. Tem bola lá pro Seco. Juan Seco. Ih. Olha só. Inglaterra, mano. Abriu as pernas. Pediu. Ah, mano. A bola não passou, velho. Era pra matar o jogo. Era pra fazer 1x0. Inglaterra tá desesperada, ó. Perdendo pro Vasco. Uma final de Copa do Mundo. Olha que eles só ganharam em 66. Tem vantagem. Ai, não quero não. Erramos o passe. Ô, Juiz. Volta o lance, cara. Ajuda. Ih. Vamos. Vamos, Vasco. Agora, limpa pro meio. Toca essa. Só protege e distribui. É pra tu, Erick. Marcos. Pink Ford defendeu. Tem mais Vasco. Inglaterra não volta, cara. Eles estão no ataque suicida. Ah, Henderson. Sem vergonha, né, cara? Como que ele deu um carrinho desse? Vamos quebrar aqui, ó. O Harry Kane pra tentar matar a jogada. Vai dar ruim. Vai dar o Sterling. Bateu. Cruzado. Tira a defesa. Tira daí. Defesa. Aos 44 e meio, mano. A gente teve a bola pra ganhar o jogo. A Inglaterra... Eu falei. Eu falei durante o jogo, velho. A gente tá perdendo as chances. Vai tomar esse gol no finalzinho. Não é que a gente perdeu as chances, né? É que a gente fez as jogadas, só que não deu o gol. Bora que a gente vai ter mais uma chancezinha. Quem encosta, velho? Aparece aí, filho de Deus. Bola pro Juan seco. Vamos lá, Juan. Mete na área. Melhor o passe. Tem alguém sozinho. É pra bicar no gol. Capricha. Bateu. Mas a Inglaterra vai com 15 caras ali na defesa. Mas, mano, a gente foi muito bem, cara. A gente jogou demais com o Vasco. É nível lenda. Chegamos até a final e tivemos as chances, sim, de fazer 1x0. Mas acabamos tomando ali, castigado, aos 45 do segundo tempo. Mas é isso aí, velho. Não foi dessa vez aqui no T-Reset. Comenta aí embaixo se você curtiu esse experimento e quer com mais times. Deixa nos comentários os mais pedidos. Eu vou fazer no próximo vídeo. Pode ser um time forte ou um time fraco. Tamo junto!